Pessoal, vamos falar sobre o teatro das tesouras. O Alckmin oficializou a pretensão de ser vice do Lula e disse que o Lula é a saída e não sei o que lá. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Afrobege, Elon Mosca e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem, com muita pompa e circunstância, o Alckmin foi indicado para ser vice na chapa com o Lula. O PSDB indicou oficialmente lá, fizeram um showzinho, reuniu a galera toda, o pessoal abraçou, tirou foto, olha só aquela cara do ladrão quando sabe que vai roubar muito, vou roubar pra caramba. Enfim, juntaram os dois lá, o Lula e o Alckmin, e fizeram essa cerimôniazinha aí. Ainda não é o lançamento oficial da candidatura, nem pode ser. Lembra, pela regra eleitoral, não se pode lançar candidatura ainda. Mas falar em pré-candidatura, sim, você pode fazer isso, não pode fazer em evento, mas pode oficializar a sua pré-candidatura. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi apenas o PSDB oficializando a indicação do nome do Geraldo Alckmin como vice da chapa do Lula. E escuta o que eu estou dizendo, essa é a saída do Lula. O Lula vai querer inverter essa chapa, vai querer botar o Alckmin de candidato a presidente e ele de vice. No final das contas vai ser isso. Mas hoje ninguém mais tem dúvida, Olavo de Carvalho tinha razão. De fato, o Teatro das Tesouras é óbvio nesse caso. E como eu já falei, já fiz vídeo sobre isso, inclusive, o Teatro das Tesouras não é uma coisa tipo assim, ah, que aconteceu aqui no Brasil, não. É um negócio que é uma técnica socialista que é usada no mundo todo. Começou com o início do socialismo lá na Alemanha, já tinha essa técnica entre o partido da esquerda bonitinho, limpinho e coisa e tal, e o partido da esquerda radical. Sempre você elege o partido limpinho da esquerda, ele traz o radical junto com ele. É sempre assim. Então, no final das contas, é o que aconteceu aqui no Brasil. O PSDB, que é a esquerda bonitinha, limpinha, trouxe o PT, que acabou destruindo o país por 16 anos quase, 14 anos, né? E agora querem voltar, agora viram que não tem jeito, tem que unir as forças, então estão os dois do mesmo lado, se mostrando hipócritas como nunca, né? É divertidíssimo pegar as frases antigas do Lula e do Alckmin, né? Que eles se odiavam, eles eram oposição um ao outro, um ficava xingando o outro, dizendo que era nazista, fascista, não sei o que lá, e agora estão os dois ali, olha só, abraçadinha, de mão dada e coisa e tal. Aí você pode falar assim, caramba, isso é muito hipócrita, cara, ninguém vai cair nisso, todo mundo tá vendo a hipocrisia desse negócio e coisa e tal. Mas não esqueça que o eleitorado da esquerda é o eleitorado de baixa informação, é a pessoa que não se interessa por política. Então, eu, você, as pessoas que se interessam por política, veem uma hipocrisia enorme nisso daí, né? É um negócio terrível. Mas, como eu já falei aqui, isso aqui é uma jogada boa do Lula, é uma excelente jogada dele, por quê? Porque justamente a maior parte das pessoas não tá nem aí pra política, e daí olham pra esse cara e falam, bom, meu grande medo do Lula é o Lula ser um cara muito radical, implantar o comunismo no Brasil, querer regular a mídia, não sei o que lá, mas se ele começar a fazer coisas muito ruins, a gente faz um impeachment, ele tira ele e o Alckmin assume. E o Alckmin é um cara mais centrado, um cara mais normal, coisa e tal. Então, é aquele negócio. É isso que a maior parte dos eleitores aí, do pessoal do centro, que não se preocupa com política, vai olhar esse negócio. É um caminho do Lula em direção ao centro. Não vão ver essa hipocrisia toda. A questão toda é, qual é o tamanho desse público? Ou seja, quantas pessoas no Brasil se interessam por política e quantas não se interessam? Com a informação descentralizada distribuída, isso tá mudando radicalmente, tá mudando com muita velocidade. Cada vez mais gente tem informação, toma decisões bem embasadas. O que vai sair disso daí, eu não sei. Eu acho que, estrategicamente, foi uma boa jogada do Lula, sim. Esse negócio de hipocrisia é uma coisa que o eleitor não vai se preocupar com isso. Eles vão olhar o lado positivo, que é da moderação. O Lula precisa se moderar. O problema todo é o que eu falo pra vocês, né? O Lula precisa se moderar, mas precisa se moderar também na fala, né? De qualquer forma, o PT já cedeu o sinal de alerta, porque, segundo eles, as projeções de pesquisas internas já colocam Bolsonaro e Lula empatados, né? É aquilo que eu falo pra vocês. No final das contas, a gente sabe que essas pesquisas que divulgam aí, elas só têm um objetivo, que é convencer você a alguma coisa. No final das contas, as decisões mesmo são tomadas com base em pesquisas que os partidos fazem internamente. Então, eles estão vendo que o negócio realmente, a situação realmente... Na verdade, eles falam aqui que não que o Bolsonaro está recuperando, não sei o que lá, mas, na verdade, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é o contrário. Eles esperavam que Bolsonaro caísse. Eles esperavam que com as pesquisas, jogando Lula lá em cima, já praticamente eleito no primeiro turno, não sei o que lá, que Bolsonaro perdesse votos. Só que o que está acontecendo é não perder o voto. Então, agora, eles têm que sair com esse arranjo, não que Bolsonaro está crescendo e coisa e tal, besteira. Mas, enfim. No final das contas, o fato é que os petistas estão pensando em o que eles vão criticar. Por quê? O foco deles era criticar a economia. E aquilo que eu falei pra vocês, era isso que daria força para um candidato de oposição. Se a economia esse ano estivesse muito ruim, mas muito ruim mesmo, isso ajudaria os adversários do Bolsonaro, isso prejudicaria Bolsonaro. Quer dizer que Bolsonaro perderia nesse caso? Não necessariamente. Mas prejudicaria, tornaria mais difícil a vida dele, porque era justamente o que o Lula queria fazer. Queria ficar criticando a economia o tempo todo. Só que ele sabe, se a economia está bem, não vai colar esse papo, não vai ficar ruim isso. Embora tenha gente que ache que a economia está muito ruim, o pessoal que vê a Rede Globo, a Rede Globo fala que a economia, nossa senhora, está terrível, não sei o que lá. Mas o que a gente vê na prática é uma grande recuperação. Um monte de gente contratando, um monte de lugar abrindo o negócio, reabrindo, voltando a funcionar. Então a economia está sim bem. O problema do Lula é o seguinte, ok, ele não vai falar da economia. Ele vai falar de quê? Então, qual pauta que o Lula vai usar para tirar a vota de Bolsonaro? E olha só que bacana, eles querem acabar com um atraso na pauta de família. É, exatamente, aquelas coisas atrasadas, tipo proibir aborto, e os pais cuidarem dos filhos e homeschooling, e proibir criança de fazer transição de gênero na escola. Essas coisas, pauta de progressistas todas. O Lula parece que vai investir nisso daí, olha só. Lula progressista. Será que cola? Eu acho que isso daí é um tiro no pé de um tamanho que o Lula não faz ideia. Porque o que acontece é justamente isso. Como eu já falei pra vocês várias vezes, o povo brasileiro, em sua essência, é muito conservador e religioso. Lembrar essas pautas aqui. Isso aqui é pauta americana. Lá nos Estados Unidos faz sucesso. Aqui no Leblon faz sucesso também. E veja, eu não estou fazendo pouco, não. Eu acho que o público homossexual tem lá suas preocupações. Precisa mesmo ter garantias de liberdade, de segurança. Na ética libertária, você conhece a nossa frase. A gente quer que um casal homoafetivo plante maconha e defenda a sua plantação de maconhas com arma. É isso daí. Não tem esse negócio, não. A questão toda é o público brasileiro, o grosso do eleitorado brasileiro, não pensa assim. E isso daí pode acabar piorando a situação pro Lula. Ele tá muito cercado daquela elite esquerdista. A elite esquerdista tem essa preocupação. Por quê? O pessoal já é rico, já tem dinheiro, aí começa a se preocupar com coisas que é do tipo ah, não, pronome neutro. Tem que usar um pronome certo na hora de falar com as pessoas. Ah, não sei o que lá. Enfim, uma coisa realmente que vai ser um tiro no pé se eles forem nesse sentido. Mas repara, por que o Lula tá indo nesse sentido? Porque ele percebeu que a economia, ele não vai conseguir nada pela economia. Então ele tá indo nesse sentido. E nesse sentido, ele tá falando lá da questão do aborto, da questão de não sei o que lá e coisa e tal. Aí depois ele viu que deu ruim, tentou voltar atrás e coisa e tal. O próprio pessoal falou. Mas repara, a situação aqui é essa. O Lula não falou em aborto, não falou em pauta de família por aleatoriamente, por descuido e coisa e tal. Não, ele falou isso, achando que isso daí era alternativa para ele tirar votos do Bolsonaro. Só que não é não, meu amigo. Isso daí, eu acho que... Ele tomou uma decisão absolutamente errada. Tanto que teve que voltar atrás, não sei o que lá, e repensar a campanha dele. E aí ele tá percebendo o problema que ele tem agora. Por quê? A pauta econômica, se a economia for bem, não tem problema. A pauta de família da esquerda, aqui no Brasil, é muito cedo pra isso. Pode ser que daqui a alguns anos, daqui a muitos anos, quando nós formos um país rico e todo mundo estiver comendo bem, estiver bem, pode ser que a pauta de família, essa pauta progressista, possa ter influência no eleitorado brasileiro, como tem nos Estados Unidos, como tem na Europa. Mas, por enquanto, não cola não, né? Aliás, joga contra. E aí, como eu falei, o que eu tô vendo aqui é isso. O Lula tomou essa decisão, falou essas coisas, só pode indicar que... Ou ele tá querendo desistir, ele tá querendo mostrar que ele não consegue ganhar de Bolsonaro, e daí ele não vai competir e vai inverter a chapa, botar o Alckmin na frente dele. Eu acho que teria muito mais chances de ganhar o Alckmin como cabeça de chapa e o Lula como vice do que o contrário. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser essa estratégia do PT aí. O que a gente tá vendo é que o PT não tem alternativa. O PT tá... PT e PSDB estão abraçados com a derrota nessa eleição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto